Quando o vilão aparece, Naruto, então, eu era como você, achava que estava sozinho, Death Note, desce a caneta aqui já. E aí, como o Shihasasuki estava, forte, muito forte, ele matou o Itachi, ele matou o Itachi, que kk, não kk. Fala pessoal, Toranja aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um compilado com os melhores memes de Naruto. Se gostar do vídeo, se inscreve e compartilha com um amigo que ajuda demais, é nóis, fiquem com o vídeo. Selo de mão é pros fracos, o negócio é capoeira. Sabe a que eu sou alérgica? A amendoim é a qualquer tipo de emoção humana. O Hashirama vendo uma daga usando o Susanoo com a Kurama. Meu marido é o homem mais forte de Konoha, meu marido é Hokage, o meu tem dois braços. Como não pensei nisso, porque ele é um idiota, não não fique assim, quase todo mundo é. Uma barata começa a voar, eu. Quando a pessoa fala sobre algo que eu não me interesso, que chato, tô quase dormindo. Quando a pessoa fala sobre Naruto, vamos conversar se dá te baiô. Jutsuki o Konohamaru ensina ao Boruto, Jutsuki o Kakashi ensina ao Naruto. Quando tô vendo anime e ficam mandando mensagem, o que você quer? Se o Naruto tem mil fãs eu estou entre eles. Se o Naruto tem cinco fãs eu sou um deles. Se o Naruto tem uma fã, provavelmente é a Hinata. Ao verem esse rosto na guerra, sabem o que significa, perigo. Aí o Naruto chegou na vila, usando uma capa vermelha com um pergaminho gigante nas costas com um monte de sapos gigantes invocados. Aí quando ele olhou pra frente e viu seis pãs, o Pain atacou ele mas o Naruto acabou com o inimigo só com o Hazengan. Eu ajudei o Naruto a ser um ninja, eu inspirei o Naruto, eu ensinei um jutsu poderoso pra ele, eu treinei, eu ajudei ele a dominar a Kyuubi, eu beijei em ele. Eu sonhei com você ontem meu lindo, sonhei com você era um cofre, tentei desvendar seus segredos e não consegui, infelizmente tive que te arrombar. Kakashi te pede em namoro, seu terceiro emoji foi sua reação. Pessoa, você e ele devem ser muito amigos, né? Eu, sim, pessoa, então fale mais sobre ele. Eu, burrão, parece o Zoro. Que bela bunda, Naruto. Vida 2, no, tá aí, tô triste, manda foto do cacete por favor, claro. Que delícia. Bem, eu vou destruir o mundo, Naruto, e onde vai morar, bem. Motivos pelos quais personagens se tornaram malignos. 5 segundos para deixar o like se inscrever, ou 10 anos de azar. Um dia eu vi 4 valentões, espancando um menino só, porque ele era o Shiha. Não aguentei e fui ajudar na briga. O moleque não teve a menor chance contra nós 5. Tobirama Senju. Sempre te falta algo, te falta ódio, te falta delicadeza. Iruka morre no ataque da raposa junto com seus pais, Naruto. Essa semana nasceu meu filho, Eren Levy. Estou muito feliz com a escolha que minha esposa e eu fizemos. Alegria imensa, clã, Tatakai. Eren Levy. O dia que o Inojini invocou o jubileu. Em uma votação para escolher a próxima edição da Vogue, qual time será escolhido? Time Minato, time Uchiha. Votem nos comentários. Naruto aparece no modo sábio, Konoha. Bem-vindos à Vila das Folhas Diferenciadas. Amo Leidara. Amo, morrendo para uma kunai, genins. Personagens que mereciam mais destaque no anime. Curiosidade. Tsunade é a única Hokage viva que conheceu todos os outros Hokages ainda vivos. Temade. Ah, por favor, acha mesmo que vai passar da defesa do Gaara só se livrando de um peso. Rock Lee dois segundos depois. Será que vai sumir? Os pensamentos do Obito. Você vai ver. Um dia ainda vou ter meu rosto na pedra. Reação do Tobirama depois de ouvir isso. Brasileiro. Ah, hein? Eu odeio esse país. Estados Unidos. Queremos internacionalizar a Amazônia. Brasileiro na mesma hora. O professor de filosofia discutindo com o aluno que sabe todas as frases do PEN decoradas. Quando tentam falar comigo quando estou de fone de ouvido, me deixem em paz. Como é que você faz cocô? Que? Fezes? Dejetos? Bosta? Fala aí, guru guru! Teu cu! Cara é bom. Ué? Time 7 super triste no velório do terceiro Hokage. Minha dia de todo! Minha dia de todo! Minha dia de todo! O manga de Kimetsu? O manga de Kimetsu também. Toque, toque aqui e prometa que não verá pornografia e vencerá mais um dia. Quando o assunto é perder a cabeça mas continuar vivo. PQP, o que aconteceu com ele? Lembrou que amanhã tem que trabalhar. Eu, apesar de tudo, amo meu irmão. Eu também. Não tem como uma coisa tão feia como você ser meu irmão. Eu, chego na loja de pesca e pergunto quanto tá a vara. A moça que trabalha lá. Peguei, peraí. Qualquer pessoa elogia o Chopper. Chopper, eu nem fico feliz com isso. PQP, o que aconteceu com ele? Lembrou que amanhã tem que estudar. Ei, Light, tu tá com o livrinho aí agora. Tô me amando. E a lá, cacá. Dia. Noite. Terapeuta. Parabéns, essa foi a sua última sessão. Cartão negado. Terapeuta. Se lembra quando aqueles canizinhos devoraram sua irmãzinha? Aposto que vocês estão horrorizados por verem que eu estou prestes a levar uma voadora. Mas eu procuro olhar o ponto positivo das coisas. Essa bela moça dedicou o tempo precioso dela onde ela poderia estar estudando, se divertindo ou cantando pra poder me fazer sentir uma forte dor. Ou seja, ela botou em primeiro lugar os meus sentimentos. Isto é algo maravilhoso. Ei você, toma aqui esse achocolatado e me conta como foi o seu dia. Venezuelano voltando pro seu país depois de trabalhar um mês no Brasil, ganhando um salário mínimo. Quando você percebe que o corvo que você assou há um mês é pra transportar missões dos espadachins. Confia, confia versão anime. Quando estou numa partida com meu 2, 3 da manhã e minha mãe abre a porta. É, ótimo. Minha hora chegou. Você deve continuar sua jornada sem mim. Mas é, mas é, mas é, mas é, eu vou abrir a casa com todo respeito, na moral, tranquilo. Então, aí eu abro, ó. Como é que eu não tomo susto com essa porra? Boa tarde, espocotó. Os inscritos que depositaram as toranjas no último vídeo foram esses aí. Se você quiser aparecer aqui no final do vídeo, também é só comentar um emoji de toranja no meu comentário fixado. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve pra fortalecer a firma. Aproveita e clica nesse vídeo que tá aparecendo aí pra você continuar se divertindo com mais memesinhos de anime. É isso, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.